Já precisou estampar uma caneca em alumínio na cor preta? Bom, essa personalização aqui chama-se DTF-UV e nesse vídeo eu tenho o prazer, além de mostrar a técnica no passo a passo, de conhecer a loja Comercial Mix em Goiânia e ele tem uma super máquina de DTF-UV e deu essa colaboração aqui para o nosso canal fazendo o passo a passo desde a preparação da arte, da impressão até a aplicação nesse substrato. Então, quer saber mais sobre o DTF-UV? Fica nesse vídeo e com certeza você vai entender tudo o que precisa para personalizar uma caneca como essa daqui. Olá, tudo bem? Eu sou o PH Oliveira, especialista em sublimação em pequenos formatos e você está no canal da Escola PHD de Impressão, onde temos vídeos do mundo da impressão, né? Como nesse caso aqui a gente vai usar uma técnica que não é sublimação, é DTF-UV, toda semana, tá bom? Então, para você que é PHD de carteirinha, ou seja, você que está inscrito e ainda aciona o sininho para receber as notificações semanalmente. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo onde eu visitei a Comercial Mix, né? Do nosso parceiro aí, Rogério e família, né? Todos trabalham lá e é muito legal, muito bom ver essa integração entre público e uma loja que é bem familiar, gostei bastante. Então, obrigado, Rogério e todos aí por receber a Escola PHD. E a gente vai falar nesse vídeo sobre a técnica de DTF-UV, né? Para substratos rígidos, mas vamos na prática, ou seja, ver literalmente o negócio acontecer. Então, fica com o vídeo. Bom, então agora a gente está aqui na Mix, né? Com o Matheus e aí a gente vai fazer, vamos ver aqui na prática a pré-configuração aqui de todo o processo até chegar na estampa final. E aí, Matheus, dá uma sacada do que está rolando aqui. Tudo bom? A gente recebe o arquivo ou em PNG de qualidade alta ou em PDF. Feito isso, a gente abre ele dentro do Corel, monta dentro da folha, né? Que a gente vai rodar no DTF-UV. Qual é o tamanho aqui? Tá. Esse aqui é a folha A4, essa aqui, né? Essa folha A4, ela tem o tamanho de uma folha A4 Xerox normal e a A3 é duas A4, que fica no tamanho de 49 por 29. Aí, depois feito isso, a gente vai exportar ele em PDF. E aqui a gente vai exportar em qualquer cor, qualquer tonalidade? Qualquer tonalidade. A cor que a gente exportar aqui, a máquina representa perfeitamente lá. Aí a gente vai exportar em um PDF de qualidade alta. Mando pra dentro do Photoshop. Dentro do Photoshop eu coloco quatro camadas, sendo A3 e A4 para o verniz, A1 para o branco e A2 para o colorido. Depois joga pro fotoprint, coloco dentro da medida certinha da máquina e aí a mágica acontece. Entendi. Então, é fundamental ter o software, tipo o Photoshop, ele precisa porque ele separa as camadas. Isso, exatamente. Eu preciso desses softs, né? O Photoshop, o Core, pra gente abrir o primeiro, porque tem muito cliente que manda um arquivo pequeno ou manda um arquivo não tão expressivo pra abrir no Photoshop, a gente abre ele dentro do Core. Fez exportamento, manda pra dentro do Photoshop. Ela no Photoshop a gente cria as camadas. Exporting, Tiff, né? E aí abre dentro do programa da própria máquina. Todos os detalhes saem bonitinho, tanto branco, tanto colorido. E a definição da máquina é, assim, independente do tamanho aí, ela vai ter uma definição precisa. A definição dela é surreal, coisa de outro mundo. A gente tem que ver na prática, né? É. Então, é importante porque, de repente, pra brindes, alguma coisa, às vezes é um logo muito pequenininho, é um detalhe muito pequeno. Não, esse aqui sai, os mínimos detalhes ela vai representar. Ela tem uma precisão muito grande de impressão, né? A cabeça dela é a I-3200, que é a fora da curva do mercado. Então, assim, em questão de qualidade, essa máquina aí é primeiro mundo. Legal. Então, temos o começo aqui da... Da história, né? Hoje tudo começa. Beleza, valeu. Então, Jair, com o Matheus, a gente já fez ali a pré-configuração. Então, agora a gente vai exportar pro software. Qual é o software dessa máquina? Boa pergunta. Qual que é esse software aí, Matheus? Você fala da máquina? É. É o print manager. Ah, print manager. Certo. Então, é o software que já vem com a máquina? Sim. Quando você compra, adquire a máquina, o software já vem com a máquina. Certo. O técnico já vem, instala o software na máquina e já deixa tudo configurado. E aí, o que que acontece aqui? O que que a gente precisa de material pra vir pra cá? Então... Você é uma folha... É, um adesivo, na verdade, né? Um adesivo com uma cola bastante potente. Ele vem com uma camada, uma película de proteção. Certo. Quando vai se fazer essa impressão, você retira a película e a máquina começa a imprimir em cima da cola. É. É um vácuo? Sim. É um vácuo pra poder deixar o material se mover, né? Caraca, olha que legal. E o que que a gente faz pra potencializar esse vácuo? A gente acaba colocando um papel pra concentrar o ar no vácuo. Pra dar mais potência ainda. Você poderia fazer sem, mas como você... Quando a gente coloca o papel pra poder obstruir o vácuo, aqui tem muito mais vácuo do que poderia ter. Aí não tem... A impressão é precisa, não tem... Como se movimentar o papel. Isso, movimentar, né? Aí, PH, lembrando que esse equipamento é um equipamento de DTF UV. LED. Então, essa máquina a gente chama de uma máquina híbrida. Por quê? Porque a gente consegue fazer a impressão em substratos planos, como vidro, alumínio... Direto no substrato. Direto no substrato. Ou então, no vinil adesivo DTF UV que a gente fala. Que é isso que a gente tá fazendo agora. Isso é importante. Porque assim, a impressão UV, a gente já conhece há muitos anos, né? E principalmente aquela qualidade que ela dá em cima do produto. Pro nosso mercado, que a gente tem aí os brindes e tal, tem o transfer laser, a própria sublimação. Agora, a gente ganha um recurso a mais, né? E aí, aqui não tem problema de material pré-preparado, né? Não tem... A caneca pode... Não precisa ter resina, não precisa ter um tratamento específico, né? Então, vai ser basicamente um adesivo. Isso. Com alta durabilidade. Resistência interpede. Sol e chuva. Ela pode ser lavada. Ela pode ir algumas vezes no micro-ondas. Sim. Certo? Então, tem uma alta resistência. Pra você ter ideia, se você deixar ela no sol lá, ela é resistente ao UV. Sim. Ela cura ao UV. Então, ela pode ficar no tempo. É. É interessante isso, porque, por exemplo, a própria sublimação, se ela não tiver uma proteção UV, a tinta vai embora. Sim. Já nesse caso, não. Cara, é muito legal esse equipamento. Então, o processo, né? A gente fez aqui a pré-construção, Photoshop ainda, vai exportar, como o Matheus já explicou. E aí, a impressão dela em termos de velocidade. Como é que é de produtividade isso aqui? Então... Tem uma produtividade legal? É muito lento? Não. Ela é até rápida. A gente fez uma conta aí que, durante dez minutos, a gente consegue... Na verdade, uma hora a gente consegue fazer... Se for usar só uma folha A3, você consegue imprimir dez folhas. Mas aqui, como a gente consegue imprimir até quatro folhas A3, a gente consegue diminuir isso até em um quarto. Então, ela não... Existem equipamentos mais rápidos, né? Para fazer só o DTF UV, aplicado no vinil. Porque a máquina imprime somente no vinil em rolo. Entendeu? Ela já faz a impressão ou no rolo e já vai indo para seladora. Então, você consegue ter uma produção um pouco maior. Mas como ela é uma máquina híbrida, você tem essa vantagem de fazer direto na impressão no substrato plano ou no vinil. E aí, isso é até legal. Eu vou até mostrar no final do vídeo um troféu que eu recebi na P2Print, que você vê a impressão direta no acrílico. Então, ali é a impressão UV direto no substrato, né? Só para a gente exemplificar o que a gente vai fazer aqui. Porque aqui a gente vai fazer primeiro no adesivo, que é o DTF UV, que agora está tão bem falado aí, mas eu quero mostrar também o que essa máquina pode fazer se for direto no produto, né? No substrato, né? Depois eu tenho algumas coisas impressas lá. Eu vou te passar certo. E aí, nesse caso, são dois processos. Ele vai imprimir aqui e vai na laminadora. Sim, porque assim, a gente vai fazer a impressão direto na cola. Quando a gente leva na laminadora, na verdade, a laminadora faz um liner de transferência. Você retira a cola excedente, que ficou no adesivo. Ela passa para esse liner e aí você recorta. Depois que você faz na laminadora, você recorta o material, retira a parte que teria o adesivo, o papel, e fica só com um liner de transferência. O liner, na verdade, é para mais retirar a cola mesmo. E como a cola, onde vai grudar a impressão, está por baixo, você tem que transferir para o liner para você conseguir posicionar, colocar na cola. Então, a pessoa que tem a comunicação visual, com certeza, já sabe muito desse processo de máscara, né? Sim. E o controle dela? Como é que é aqui? É fácil? Sim. Na verdade, assim, a cabeça, ela é fixa, né? Ela só se movimenta lateralmente. O que baixa é a plataforma de impressão. Então, para você fazer impressões em materiais rígidos, você consegue imprimir até com 14 centímetros de altura, esse tipo de equipamento, né? Então, a gente tem um comando aqui, onde liga a máquina, a gente tem um chiller, que é para poder resfriar as lâmpadas de LED e também o controle do vácuo. E o equipamento, você consegue controlar a quantidade de verniz também. Tem um controle que você consegue fazer com que você coloque mais verniz, onde o verniz fica mais alto e te dê mais brilho. Você tem que fazer um ajuste. Dá mais brilho e dá mais relevo. Mais relevo. Aí você tem que fazer um ajuste para poder... Porque quanto mais tinta for, mais você tem que reforçar a secargem das lâmpadas. Cara, agora eu acho interessante. Porque assim, se ele imprime direto no produto, você me disse que é até 14 centímetros. Sim. Esse é alto, cara. É alto. É alto, né? Olha lá. Vai retirar aqui um liner já? Já retirou, né? Então essa superfície aqui, toda ela tem cola. E aí a impressão vai ser em cima da cola. Aí aqui é todos os comandos. Eu consigo fazer do piso. Eu consigo fazer um teste de cabeça. Eu consigo regular a altura que está a chapa. Aqui eu ligo a extensão. Aqui liga a máquina. Em caso de emergência, a gente aperta aqui que ela vai se desligar automático. Entendi. E não tem nenhum tipo de cabeça ficar pegando. Né? Entendi. Agora ela vai começar. Vai inserir. Acabei de mandar. Às vezes o processo demora aqui. Porque como é duas chatas, eu tenho que posicionar um aqui e outro aqui. Às vezes é dois materiais, a gente tem que posicionar certinho. Para poder ir me vendo o quadrado certinho dentro da impressão. Legal. Então o comando já foi dado para cá. Já. Já vai começar agora. Já vai. Quando vai ser minha team, vai começar. Então esse troféu que eu tenho, sei lá. Ele talvez tenha cinco milímetros. Então essa máquina daria suficientemente para imprimir, fazer impressão. A plataforma está se movendo para se posicionar, para começar a fazer impressão. E aí como é que ficam as camadas de cores? Primeiro é o branco, primeiro é o CMYK. Primeiro é o branco. Primeira camada é o de branco, depois vem a CMYK. Essa máquina aqui, ela tem duas cores light. Uma argenta e o cian light. O cian light. Para ajudar mais na performance. Sim, para dar mais efeito. Exato. Então se o DPF teixe, primeiro vem o CMYK e depois vem o branco. Correto. Aqui é o contrário. Aqui vem primeiro o branco, vem as quatro cores. E aí você tem a opção de colocar verniz ou não colocar verniz também. Então não necessariamente tem que ter o verniz. Não. Isso faz com que até que a impressão tenha um custo diferente. São quantas cabeças de impressão? Elas são duas cabeças. Três cabeças, na verdade. Três cabeças. Três cabeças. São três cabeças. A CMYK, a branca e a de verniz. Ah, tem uma cabeça só para o verniz. Sim, só para o verniz. Por isso que você consegue imprimir com ele ou não? Ah, entendi. Até então eu só tinha pego o DTFV com o verniz. Entendeu? Fora o que vai direto no substrato, como eu tenho lá. Sim. Eu, na verdade, eu sou representante em Prime aqui para o Centro-Oeste. Aí Prime, ela tem equipamentos que vem com essa configuração. O CMYK, branco e o verniz. E também tem equipamento que não vem com o verniz. É, o que eu acho mais interessante da impressão digital é a precisão e os detalhes que ela consegue imprimir, né? A gente está vendo ali a escola PHD de impressão. Esse nome de impressão está muito pequenininho, né? E fica bem nítido, né, PH? Na hora que você terminar aí, a gente vai olhar, fica bem nítido a impressão. E o legal é que aonde já foi feita a impressão, já está seco, na verdade, né? A tinta já está polinizada, vamos dizer. Aqui ele já saiu seco. O que foi impresso já está... Isso, já está seco, já está pronto para você poder ser transferido. Aí o que ocorre? O que vai acontecer agora é que no meio da impressão há cola, certo? Então a gente lamina para retirar essa polinizada, pessoal. E essa laminadora automaticamente vem com a marca. Sim, quando você compra... Na verdade, assim, tem a opção de comprar em separado também. Se a pessoa tiver já um outro tipo de laminadora, que cabe ali o rolo de 30 centímetros, não precisa comprar laminadora. É, aqui ele está... Aqui eu já vejo que ele já tem o verniz também nela. Sim, aqui a gente fez a impressão com o branco, o semique e o verniz. Usando a potência máxima dela. Ó, finalizou, né? Então, claro, depois a gente vai dar detalhes aqui. Agora vem para a laminadora. Exatamente. Basicamente, tirar o... Explica aí, ó. Tirar a cola, né? Aqui, se você tocar aqui, ó, aqui tem cola. Certo. Aqui já está seco a impressão. Você pode passar a mão para seco. Verdade. O que vai fazer? A laminadora vai retirar essa cola daqui e transferir o fundo que tem cola para o line. Quando você vai fazer a transferência? Geralmente é 84 graus. Velocidade 2 ou 1. Velocidade 2 ou 1. E aí, manda... Você posiciona, deve posicionar o zinho. Depois você faz o posicionamento e vai trabalhar com a máscara. Isso, perfeito. Você vem trazer com bastante cuidado, pegar de fora a fora, né? Não deixar nenhuma parte sem. Enquanto ela já está passando... É porque o rolo, na verdade, tem 30 centímetros. Então, a gente tem que centralizar aqui a haste, o papel, para não sair fora. Mas aqui está tranquilo, né? Tem 30 a 30, então. Depois é só dar o acabamento. Aí, tem um processo assim, principalmente quando é pequeno, cara. Então, não tem cuidado, só que destacar, destacar a cuirinha. Eu prefiro destacar a cuirinha para as costas, principalmente esses que têm os detalhes genólicos. Dá uma passagem de dedo, aí você vira o filme e arranca a cuirinha meio que na diagonal. Principalmente esses que são menorezinhos, sabe? Para você ter mais controle do que você está fazendo. Isso é importante, não é não. Mesmo as letras bem pequenininhas, tendo cuidado. Fio de paciência. Olha, tudo certo. Ó, entendi, Chico. Aqui já vai para a aplicação. Quando você vai aplicar isso aí... Vai. Toca. Assinamos na Mix. Mácar registrado, né? Mácar registrado. Beleza, vamos agora para a aplicação. Olha esse trabalho, cara. Olha que legal. Então, assim, amplia demais o leque, né? Ó. Olha esse azulejo. Que lindo. Olha aqui. Caneca, Chico. Olha o relevo. Com relevo. Eu acho interessante ter a opção de P, colocar mais relevo ou não, só brilho, né? Sim. Ó. Essa aqui também é um... Dá para fazer diferenciado também. Aí como é que faz esse processo aqui com o brilho? Existe já mídias que você imprime em cima do metalizado. Certo. A mídia já é metalizada. Já é metalizada. Mas nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente aplicou um foio em cima do verniz. Na lama e na borda. Olha isso aqui. Olha aqui, P.H. Bem. Nossa, que lindo, ó. Olha esse branco aqui em cima do branco. Cara, eu não entendi esse microefeito. Bom, vamos escolher a caneca para a gente aplicar o... Vamos lá. Bom, vamos ver uma dessa aqui pretinha, que a gente está com o logo branco, né? Isso, vamos pegar uma fosca, né? Nossa. Será que a gente dá para aplicar aqui já? Sim, dá, tranquilo. Vamos ver aí a aplicação. Então, aqui é um material comum, não está nada preparado. Então, escolhemos aqui essa canequinha. Vamos aplicar. Tiro a máscara, né? É. E a máscara. Estamos retirando aqui o material do adesivo, né? Sim. Como as letras são muito pequenas, tem que tomar um certo cuidado, porque, na verdade, a tração da cola que ficou na máscara é mais forte do que a resistência da impressão, que é muito pequena. Se fosse uma impressão um pouco maior, a gente não teria que estar... Mais tranquilo, né? É, teria que ter mais cuidado. Perfeito, ó. Retirou. Não precisa de maquinário nenhum aplicar. Nem fazer nenhuma limpeza com nenhum primer. Agora é só... Vamos colocar desse lado aqui. Isso. É só centralizar, né? Ser bom de centralizar a ação. Aqui. Passou um pouquinho a unha, só para poder auxiliar na impressão. E retirar. Aqui. Um pouquinho. E aí? Pronto. E aí? Prontíssimo, cara. Que lindo. Rogério, agora me diz uma coisa. E para quem está assistindo aqui, quiser testar esse material, a Mix consegue enviar? Com certeza. Já é um compromisso que eu faço com você, PH, e os seus alunos, os seus seguidores, e a gente enviar uma amostra para o pessoal. Legal, cara. A gente faz a impressão. Se quiser mandar alguma logomarca, a gente faz também. Certo. E se já estiver pronto para a aquisição do equipamento? Sim. Também é possível? Sim, eu sou representante aqui para o Centro-Oeste dos equipamentos, tanto o DTF-Texo, como também o DTF-UV. Certo. É só entrar em contato, a gente explica toda a dinâmica aí do processo, né? Dos equipamentos. Eu falo assim, que eu gosto muito de ter o equipamento daquilo que eu vendo, porque a gente valida, né? Sim. Com a prestação de serviço. Na verdade, a gente tem a prestação de serviço, mas para demonstrar para os clientes a operação toda, né? E a gente ganha também com conhecimento técnico. Sim. Então, pode entrar em contato com a Mix, que a gente vai estar ali para poder servir vocês. Legal. E é o seguinte, o Rogério falou sobre o DTF-Texo e o DTF-Texo. Também temos um vídeo aqui no canal que o Rogério fez juntamente com o nosso amigo e querido Moacir Ferreira. E aí, agora você fica com o DTF-Texo também. E o link está aqui abaixo para você falar diretamente aqui com a equipe da Mix, tá bom? Fechou? E até a próxima. E é assim que finaliza o nosso substrato, né? Então, eu já estou aqui em Fortaleza com ele, né? Como você viu no início do vídeo. Então, assim, DTF-UV nada mais é do que uma impressão. UV, que já existia há muitos e muitos anos, mas agora colocando em um filme, assim como o DTF-Texo e passando para substratos rígidos sem precisar nem mesmo de uma prensa, de nenhuma máquina para fazer essa transferência, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, principalmente comenta, que é em cima do seu comentário que a gente gera conteúdo. Agora, se quer ver DTF-Texo, fica no próximo vídeo.